Rápido ele tá vindo, rápido! Ai, 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 mano encontramos o laboratório de secreto dele, velho, o esconderijo de secreto, olha lá o moleque, caraca! Fala amigos, quem fala é o Knight, bem vindos a mais um vídeo no canal com o nosso queridozinho mod de Ice Scream 3, pra quem não sabe o Freak Klaus é um jogo aonde eles adaptaram tudo que pode ter no Ice Scream 3, praticamente um fã mod, então vamos jogar isso daqui, na última vez a gente parou, a gente parou aqui nesse lugar secreto aqui, e não conseguimos entrar na tubulação do Freak Klaus, velho, e o palhaço açougueiro está lá embaixo, velho, nosso palhaço sorveteiro açougueiro, sei lá o que que é isso daqui, mano, então se é novo no canal, gosta de Ice Scream, Evil, Granny, Mystery, Meet, tudo relacionado ao jogo de terror, inscreve no canal, ative o sininho que eu posto vídeo todos os dias a meio dia, mesmo se o YouTube às vezes buga, não manda notificação pra vocês, entra meio dia que tem vídeo novo no canal, beleza? Mano, depois de muito tentar, eu consegui bugar a escada, e consegui colocar a escada aqui em cima pra gente conseguir entrar, depois de muito tentar, velho, então bora, bora, eu preciso descobrir o que tá acontecendo, eu preciso salvar a criança, ou, ou, eu tô com medo de descer aqui, velho, dá ruim, hello? Parece que tem um cachorro, velho, ou não? Não é possível que tem um cachorro aqui, velho, o que que é aqui? Oh! Mano, eu tô achando que tem um cachorro aqui, velho, porque não é possível, dá pra entrar aqui? Não, não, what the fuck, pra onde que eu vou? Ai, ele tá aqui, que isso, que isso, como você atravessou a porta, senhor? Caraca, vai dar muito ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, ai, ele tá esperto, ele tá esperto, velho, calma, eu vou abrir aqui, não sei que lugar é esse, que não abre. Como que eu vou dar um escape nele, velho? Caraca! Ai, caramba, ele tava aqui, ele tava aqui, ele tava aqui, cara, a senha é open, eu assisti um vídeo e apareceu o outro, eu falei, não pode ser open, velho, peguei um martelo, ai, sai daqui, ele não sai da minha cola, nossa, olha como que ele tá rápido, cara! Ai, 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 ai! Cara, ele tá correndo atrás de mim, velho, como que eu vou sair daqui? Não, 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 cara, como que eu vou sair daqui, velho, o martelo não tá ajudando, ó, peraí, vou me esconder aqui, calma. Ah, eu tenho uma, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ele tá aqui de novo, calma, mano, ele é muito rápido, eu tenho que quebrar o cadeado, eu acho. Quebrei, 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 quebrei! Eu não sei o que que eu fui fazer ali, será que era só pegar o martelo mesmo? Não sei, deixa eu entrar aqui de novo. Essa porta não abriu, cara, era pra ter aberto, sei lá. A criança também não tá aqui, sumiu, vou dar uma fuga nele aqui. Beleza, alguma coisa tem aqui pra gente pegar, velho. Alguma coisa, eu quero saber o que que ele, por que ele tem cachorro aqui, gente, será que ele dá as suas vítimas pro cachorro comer, mano? Porque não é possível, não tem nada aqui, velho, não tem cachorro, não tem nada. Ui, tem sangue aqui. Eu acho que ele dá as suas vítimas pro cachorro comer, velho. O que que vocês acham, mano? Comenta aí embaixo. Eu tenho quase certeza disso, a vandeira. Hello? Caraca, velho, eu acho que ele talvez é muito pior que o sorveteiro, velho. O sorveteiro não, ele só faz experiência com a gente dando sorvete. Esse daqui não, ele já vai lá, mano, e dá pro cachorro comer. Bora pra construção. Eu não sei muito bem o que que a gente veio fazer aqui. Mas, velho, a gente conseguiu pegar um martelo, só que ele sumiu. Legal isso. Muita gente falou pra mim que aqui dentro dessa construção, a gente consegue pegar um cabo de gasolina e colocar lá dentro. Só que primeiro a gente tem que achar um alicate, alguma coisa assim, pra cortar ele. Só que onde que vai estar esse alicate, senhor? Tem muitos lugares pra gente olhar, e não tem muito lugar aqui, velho. Uh, aqui, ó. Aqui, 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 ó. Galão de gasolina, pra gente colocar gasolina. Agora a gente só precisa do cabo. Aqui não abre. Ok. A gente precisa do cabo pra pegar gasolina, porque... Uh! Vou soltar aqui. Eu preciso do alicate, velho. Aonde que eu vou achar um alicate, eu não sei, velho. Uh, tem alguma coisa aqui em cima, não tem? Uma corda. Não consigo pegar, velho. Preciso cortar ela também, será? Aqui tem um negócio pra colocar. O galão tá lá. Aqui não tem mais nada. Beleza. Deve ser aqui pra dentro a parada então, velho. Hello? Caraca, dá muita agonia isso, velho. Eu não sei onde que ele tá. Vou entrar aqui. Esse cabo aqui, pode ser pra empurrar aqui. Deu bom. Calma. Serra. Eu preciso saber aonde que tá o alicate. Nossa, a porta fechou do nada, velho. Não me assusta. Aqui não abre. Eu preciso de um alicate, gente. Um alicate pra conseguir abrir a porta lá. Mas aonde que tá? Eu não sei. E pra que serve essa serra também não sei. Talvez cortar a corda, alguma coisa assim. É, pra cá não tem nenhum alicate. Eu vou vir pra cá. Aqui é o lugar que a gente veio. Beleza. Praticamente eu acho que ele não tá perto. Porque o coraçãozinho começa a bater mais rápido quando ele tá perto. Também não tem nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui importante. Também não. Ok. Caraca, onde tem um alicate? Que muita gente tá falando pra me pegar o alicate, velho. Pra cortar essa corda aqui. Só que... É... Essa eu não sabia, não. Eu pensei que o alicate tinha que pegar, velho. Mas beleza. Conseguimos. Bora. Eu não sei onde que ele tá, velho. Hello? Hello, palhaço sorveteiro. Beleza. Conseguimos. Agora a gente vem aqui pra gasolina. Ai, que agonia, velho. Tipo, dá muita agonia. Porque parece que ele tá em todos os cantos, velho. Por causa do coração... Quando o coraçãozinho começa a bater, você já fica em choque. Isso que é ruim. Meu Deus. Como que eu vou colocar gasolina nesse daqui? Cadê? Tá lá, tá lá, tá lá. Beleza. Será que a gente tem que colocar gasolina nesse daqui primeiro, velho? Pera, deixa eu tentar. Colocar gasolina nesse daqui, ó. Tá, não funciona. A gente tem que fazer alguma coisa pra desvirar aquele negócio ali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma, eu vou jogar o galão aqui porque a gente não vai usar agora. Ele já tá com gasolina. Esperou que ele não vaze. Que isso, velho. Eu preciso do alicate. Ai, ele tá aqui. Eu preciso do alicate. Onde que eu joguei o alicate? Tava aqui, né? Vou tentar cortar aquela corda lá, velho. Peguei, 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 peguei. Calma, ele tá... Ai, ele me viu de novo. Calma. Que agonia, velho. Dá isso. Passei. Corre, 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 corre. Beleza. Mano, é hoje e eu vou... O quê? Hoje eu vou salvar a criança, velho. Será que a gente precisa cortar aquela corda e amarrar ali pra gente tirar dali, velho? Tentar, pera. Beleza, peguei a corda também, velho. Pra quem a gente vai usar isso daqui, eu não sei. Eu só sei que tá estranho esse negócio virado aqui, velho. Tá muito estranho isso daqui. Ai, meu Deus. Calma. E o menino, ele tá aqui, velho. Preso. Ok. Praticamente o jogo se passa da seguinte forma. Ele traz... Ele pega o menino, leva pra aquela casa e depois vem pra cá, entendeu? Calma. Dá pra subir aqui? Beleza, gente. Eu acabei descobrindo o que tinha acontecido, velho. Era a versão do meu BlueStacks, do sistema Android que eu jogo jogos aqui pra vocês, do emulador. Esse daqui tá normalzinho, tá vendo? Tá até funcionando aqui. A máquina não está capotada, então a gente consegue jogar aqui pelo Nox. Então, bora. Bora. Liguei. Uou! Vai destruir o muro, velho! Aí ele tá indo pra lá. Bora, bora, bora. Será que a gente vai salvar a criança, velho? Bora. Olá. Mano, eu vim te salvar, velho. Calma. Eu vou te salvar. Não, eu sou eu morrer. Ai, meu Deus. Vou esconder. Vou esconder. Calma, senhor. X, x. Fica quieto, criança. Criança, fica quieto. Ele tá aqui. Fica quieto. Ele não pode me ver. Ai, meu Deus. Ai, caraca, ele tá vindo. Que agonia, velho. Agora que eu troquei pro Nox, pro outro simulador de Android, pra mim jogar os jogos aqui dos celulares no computador, ele agora tá me pegando, velho. Ele me mata agora. Ai! Ok, ok. Ok. Sobrevivemos, beleza. Mano, a gente tá com uma fita agora aqui nos inventários. A gente guarda todos os itens. A gente tá com um apito, uma fita e uma corda. E a gente tá precisando de digitais, velho. O que é isso daqui? Será que a gente pega com a fita digitais em algum lugar do caminhão, velho? Talvez no banco? Ah! Pegamos uma digital do palhaço sorveteiro, velho. Bora! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Vaza, bora, bora! Corre! Ele vai te matar! Beleza, a gente tá com a digital, velho. E aqui, ó, no sistema de eletrônico dele, é uma digital, velho. Eu vou usar. Cadê, 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 cadê? Eu quero usar. Use. Será que vai dar certo? Deu certo, velho. Entramos. Ele tá ali. Se esconde. Mano, entramos na base secreta do sorveteiro do mal, velho. Nosso querido palhaço sorveteiro. Entramos na base dele, cara. Oh, ele fechou ali, velho. Será que é ali que o menino tá, velho? Calma. Eu vou bem devagarzinho pra ele não ver a gente. Caraca, velho. Eu vou vazar. Bora. Tem uma câmera aqui, velho. Calma. Cuidado. O que isso faz? Ah, e tem uma sequência. Abriu. Rápido, ele tá vindo. Rápido. Ai, 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 ai. Mano, encontramos o laboratório de secreto dele, velho. O esconderijo de secreto. Olha lá o moleque. Caraca. Cadê ele, velho? Cadê ele? Cadê ele? Eu não sei onde que ele tá. Não sei onde que ele tá. Vou dar uma olhada pra cá. Mas ele não tá aqui, velho. Tem um alicate aqui. Eu vou pegar já, mano. O que tem que fazer aqui? Fácil assim? Então tá bom, né? Caraca, mano. Eu vou te salvar, velho. Você tá bem, velho? Mano, eu vim te salvar. Encontramos a criança que o palhaço sorveteiro pegou, cara. Olha o esconderijo de secreto, cara. Mano, a gente vai salvar ela. Calma aí, senhor. A gente vai te salvar, mano. Eu vou puxar a alavanca aqui e vai subir. Ah, dele tá... Ah, então é por isso a corda. Instala aqui? Ah, que massa, velho. Será que tem uma sequência agora também ou não? Soltei ele. Olá? Use somente... Ah, tá. O apito. Ok. Calma. Ué? Olá! Mano, eu vim te salvar, cara. Você não sabe o qual... Você não sabe a dificuldade que eu tive pra te encontrar, cara. Vambora. Vambora daqui. Caraca, ele tá me seguindo, velho. Vambora daqui. Vambora daqui, velho. A gente precisa sair. Bora. Segue o apito. Segue o apito. Bora, gordinho. Mano, será que esse sorveteiro do mal, ele tá fazendo as mesmas experiências que o Roadie tava fazendo com os outros gordinhos lá, velho? Dando sorvete? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. E será mesmo que ele é irmão do sorveteiro do mal lá do Roadie, velho? Esse Freakie? Não sei. Comenta aí. Mas calma, senhor. A gente vai tirar você daqui. Será que é por aqui? Abriu. Fechou. Abriu. Bora. O gatinho. Salvamos a criança do palhaço sorveteiro. Deu bom. Caraca, cara. Foi muito difícil. Great you have saved war friends. Salvamos nosso querido amigo que estava passando por experiências com esse sorveteiro palhaço do mal, velho. Que insano esse jogo. Praticamente, quem não sabe ainda. Esse daqui é um mod de Ice Scream 3 que um fã que foi o DH Animated, se eu não me engano, criou esse fangame aqui pra mostrar como seria o Ice Scream 3 que tá pra ser lançado daqui um mês, dois meses, por aí, mano. Velho, eu tô muito ansioso. Muito ansioso. Esse jogo que só deixou eu mais ansioso ainda pra jogar Scream 3. Tá muito top. Conseguimos salvar a criança no final. Foi bem legal. E, velho, espero que vocês tenham gostado. Comenta o que acharam. E aí? Comenta a teoria de vocês sobre esse palhaço sorveteiro. Ele é irmão do Road ou não é? Será que ele trabalha naquele circo que o Road vai lá, velho? Onde que o Road mora? Eu não sei se o policial é o pai ou é o tal Road, mano. Será que esse cara, esse sorveteiro, é ou não é irmão do Road? Comenta aí o que vocês acham, velho. Comenta a teoria de vocês que é muito importante também, porque quando vocês comentam teoria, os desenvolvedores acabam olhando comentários de vocês aqui no canal e acabam trazendo pro jogo comentários legais. Então é muito importante você comentar nesse vídeo, beleza? Então, mano, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Comenta o que acharam. Comenta o que vocês acharam mais da hora. Pra mim, mano, o mais tenso de tudo foi quando a gente tem que usar a escada. Aquilo ali eu fiquei muito bugado pra conseguir usar a escada daquele negócio ali. Mas foi muito insano. Espero que o jogo da X-Skimo 3 seja assim também. Já que não temos X-Skimo 3 ainda, não temos outro jogo legal pra gente jogar. Então a gente vai jogando jogos aleatórios até tiver o lançamento dos jogos. Mas esse daqui foi bem top também. E temos também Mr. Hopes 2 que está pra ser lançado também. Então vai ser dois jogos tops pra gente trazer pro canal. Que vai ser bem legal. Então, pessoal, é isso aí. Se você é novo no canal, gostou do game, gostou do vídeo. Gosta de X-Skimo, Mr. Meat, Granny, tudo em relação aos jogos de terror. Se você quer ir no canal, ative o sininho que eu posto vídeo todos os dias a meio dia. Mesmo pro YouTube não notificar você porque às vezes ele buga, entra em meio dia que tem vídeo novo no canal, beleza? E é isso aí. Me segue no Instagram que está na descrição desse vídeo. Também nos comentários fixados. Me manda um oi lá. Se você quer me mandar um desenho, alguma coisa assim, sobre X-Skimo, alguma coisa. Manda lá que eu mando pros desenvolvedores diretamente do meu Instagram, beleza? Então é isso aí. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.